Salve galera, sejam todos mais bem-vindos a mais um vídeo do canal Bel Joga. Galera, hoje trazendo informação em primeira mão, saiu a nova atualização de Green Hell, galera. Saiu o Spirits of Amazon parte 3, que é o modo história que vem antes do modo história que eu já fiz aqui no canal. Já tinha saído a parte 1 e a parte 2, tá galera? E agora a parte final, que é essa terceira, que é um update que traz bastante novidades e também explica todo o enredo do game agora de forma completa, galera. Como vocês sabem, faz algum tempo que eu não estou trazendo Green Hell aqui no canal. Eu trouxe um pouco do Espíritos 1 e 2, eu acho, mas muito pouca coisa. E quero convidar vocês, vou estar iniciando hoje uma série do game Green Hell, tá gente? Fazendo o Espírito da Amazônia 1, 2 e 3, lá no meu outro canal, a Bel Detona, tá gente? No momento que está saindo esse vídeo aqui no YouTube, eu já postei lá no meu outro canal também o vídeo com o primeiro episódio, tá galera? Vou deixar o link na descrição e quero convidar vocês todos a virem a ver a série completa, porque agora nós temos o modo história completo, tá gente? Então a gente vai conseguir jogar desde o Espírito da Amazônia 1, 2 e 3 e ver tudo que tem no game agora de novidade, galera. Vou dar uma olhadinha aqui também, eu vou clicar aqui, ó, pra gente dar uma lida. Então corre pro meu canal secundário, tá gente? Aqui a gente vai continuar trazendo muito like pra vocês e outros jogos sobreviventes, estilo Green Hell. Trouxe também o The Planet Craft, lá na Bel Detona, galera. Então vem pro meu outro canal, galera, porque lá vai ter jogos, vídeos de outros games diferentes que não tem aqui, tá gente? Porque o YouTube, ele possui um logaritmo um pouco complicado e a gente não pode misturar muito os jogos. Então vem agora. Então vamos falar um pouco do que veio aqui, ó, gente. A história completa, que eu já tinha comentado, né? Tem os arenas virtual, o meu anjo veio aqui agora, o Mandrovazão, galera. Agora tem o Mandrovazão agora aqui também, ó, e tem um novo mapa, atividades, lendas e muito mais, galera. Aqui, ó, a jornada de Jack chega ao final épico, gente. A introdução de Rabucu, uma tribo que pesca, gente. Olha que bacana. É, três arenas de ritual, é, temida por cada uma das tribos, né? Na verdade, tema de cada uma das tribos, uma nova região com novos locais para explorar. Quatro novas lendas, são, é, lendas a gente descobre dentro do game, faz parte da história. Um monte de coisa de implementação na inteligência deles, tá? Descentiped, que é aqui, ó, o Mandrovazão, que é esse bichão aqui, ó, a centopeia, né, gente? Na verdade não sei o nome desse bichinho aqui, mas é, é um perigo novo que não tinha antes. Duas novas atividades, duas novas armas, uma nova mecânica potente e mais, galera. Então, essas foram as atualizações aí que veio no Green Hell, é, Espírito da Amazônia 3. Vamos dar uma assistida no vídeo aqui agora. Deixa eu clicar aqui já direto pro YouTube, gente, aqui, ó, vamos clicar aqui mesmo. Era bora aqui que assistiu o vídeo, então. Isso aí eu acho que ontem ou hoje mesmo, ó, por PGR, que é a desenvolvedora. Isso não vai ser um objetivo fácil. Dessa vez, você estará sozinho, sem nenhuma ajuda. Não importa quanto você é confiante, a floresta não será legal pra você. Com perigos andando sobre cada pedra. Você terá que achá-los, mostrar sua força, sua sabedoria, sua resistência e, finalmente, ganhar a confiança deles. Mas, mais importante de tudo, você terá que prometer, você terá que voltar. E você voltar. E você voltará. Probe você essas tribos. Arma nova Enquanto os espíritos da Amazônia Green Hell, espíritos da Amazônia Parte 3, galera, saiu hoje, então Tá aí a atualização pra todos vocês Todo mundo pode acessar através da Steam Corre pra assistir a nossa série que tá iniciando lá no canal Abel Detona, gente, o link do vídeo tá na descrição Vem com a gente se divertir Vem com a gente sobreviver na floresta Amazônica, esse jogo é sensacional Tem seis temporadas aqui no canal, tá, gente E agora a gente tá trazendo de volta aí Pra abrir com chave de ouro lá no canal Abel Detona, tá, galera? Então, vem, tô esperando Vocês, até daqui a pouquinho E agora a gente tá trazendo de volta aí E agora a gente tá trazendo de volta aí Obrigado.